Olá, meu nome é João Jorge e essa é mais uma Rapidinhas. Hoje eu quero falar sobre a dádiva do esquecimento. Muitas pessoas podem falar, poxa, esquecimento é coisa de Alzheimer, eu não quero esquecer nada, porém, é necessário estar vazio. Pense num cálice. A utilidade de um cálice de uma taça, para que eu possa tomar um bom vinho, é necessário que ela esteja vazia, porque se ela estiver cheia de qualquer coisa, mesmo que seja cheia de ouro, não terá valia nenhuma para que eu possa tomar o meu vinho. Eu posso pegar o ouro para gastar, mas o vinho eu não vou tomar nessa taça. Para que essa taça seja útil para tomar o meu vinho, eu necessito que ela esteja vazia. Então, a utilidade das coisas, neste sentido, de nossa vida, de estarmos vazios de todo o consonamento, de todo o tempo, de tudo o que acreditamos, é muito importante na hora que a vida nos brinda com o seu momento, com o seu pôr de sol, com o nascer desse sol, com a chuva caindo, com o vento, a brisa. Se estamos cheios de conceitos, porque eu já vi ontem esse sol nascer, esse sol se pôr, eu já senti a brisa, nós só interpretaremos a vida e não perceberemos o momento que se segue após outro momento, após outro momento, após outro momento. Então, é importante esquecer, deixar para trás, porque, de certa forma, dentro da inteligência, tudo fica. Porém, pensa numa coisa, a teoria reencarnatória. Nós, lembrando apenas de nossa vida, do nosso, da nossa juventude, nossa infância até aqui, os problemas que a gente tanto pensa, que a gente tanto lembra, que nos atrapalham. Coisas que temos aí com os nossos pais, com os nossos amigos, os nossos ex-amores, que nos hoje machucam e nos tornam problemas. E precisamos ir a terapeutas para poder resolver tudo isso. Pois bem, se esquecêssemos tudo isso, seria muito mais interessante. Porém, temos uma dificuldade enorme em esquecer. Pensa numa coisa, se a teoria reencarnatória, que é uma teoria da qual eu me fundamento, não teria sentido ter nascido do nada para terminar do nada. Se você, que teve várias vidas, lembrasse de todas, já pensou a bagunça, se com uma vida, a gente já faz uma zona dessas, imagina com cinco mil anos nas costas, seria insuportável viver. Por isso, ao reencarnarmos, nós nos esquecemos. A vida nos brinda com o dom do esquecimento para que possamos começar novamente. Seguir e tentar novamente. Então, fica aí a nossa rapidinhas. É necessário esquecer para começar novamente. Tente outra vez, como diz Raul Seixas. Vai! Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida em você. Vai! Nada acabou. Então, esta é a importância do vazio. Esta foi a nossa rapidinha de hoje. e eu fui!